E aí pessoal, beleza? RimaSlogHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 517 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogHD. Tamo junto, é nóis. Tom, bora lá reagir às batalhas do Dudu. Mano, Dudu, não tem uma babalha. Mano, Dudu, não tem uma babalha. O prazo é muito curto pra eu te explicar, o que é uma batalha de vitória eu perco a CH. Mas então, melhor se reparar, nesta união não mata fome nem faz homem, pode ir pra VH. O prazo é pra quem tem, cê tem, Dudu, spot, gol, sadano, sem, mano, você é mais fraco que seus inimigos, mano, e se quiser chamar os amigos pode vir mato também. Não sou poseiro do rodo, nem florime, nem na roupa, mas te explica, puxa vibe com um te ataca com a outra, não conhece, voltou pra isso, volta pros funk, que acho que lá cê era compromisso, já que cê só tinha que sarrar o pedão, se sentiu trapista, favelado uma fazão, mas onde você perdeu o cuzão, no terreiro onde Dudu pisa, não existe punk de galodão. Falou! 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 Boca, cê falou que bate com uma mão, depois vai com a outra, suave do funk, você relembrou, eu não fujo, eu pato de frente, aqui a cria do corredor. Coisa que cê não conhece, você tá perdendo, tudo isso eu ganho que você não tá entendendo, CH tá te espancando, e geral tá vendo, e o H que nem é a montagem do minicampo. Os homens subiu essa choque de 10 mil volts, você é cria do corredor, eles brotaram, cê foi igual boat, ficou passando na favela, ou não, já que você é só povo, cê não passa de um brisão. Demorou, eu vi os cria, e corri igual boat, depois eu fui pra laje, e peguei minha colt, cê não aceita, peguei os cara, apagamos de malandante, levou na cabeça. Subiu pra laje, pegou sua colt, e se fudeu, virou notícia, trouxa, armado em cima, morreu, cê não aceitou, falaram que o tal do Dudu pegou no mic e deixou um corpo no chão. Demorou, parceiro, deixou mais um corpo no chão, e a plateia viu que gerou uma multidão, mas deixa eu te falar, parceiro, aquilo ali era tudo fachuto, eu queria pegar tu inglês. Ih, tá pagando de Michael Jackson, mas você não foge a sua morte porque cena é bom, mas sabe porque o que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal, e não foi com balas, foram com o Vimas. Cê tenta só que você luta, segue porque cê não foge a implorização. Ei, 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 relaxa que gelado sempre eu tô, faz menos 15 aqui no Palo Sul, com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. O, 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 o o, 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 o. 후 후 후 Aeee mano, olha seu pop que cê falou Na verdade, mano, você é criança Se o assunto é flow, se o assunto é rima Já é drug, então carma que J a lança Não pega isso, mano, você sabe mano, que você é엽 Cê fala que tá gerado, mas não toma banho Então, melhor cê pegar ou pressa a pé fundo Mano, eu tô sempre tomando, cê lança perfuma, mas que absurdo, esses MC vem com a rima de frasco, parece que tá baforando no tubo, mas sabe que cê tá vazinho, se o bagulho é lança, nós lança no bar e enquanto os cria rabisco o passinho. Eu sou o doutor da rima, cê sabe mano, cê não é meu aliado, J é rabiscando, mas rio mandando a levada, eu te deixo entubado, tô pegando, tô entendendo mano, mano agora você é obscuro, cê tá falando tanto mano, agora eu te quebro, eu sei que é rabiscando. Eu sou o doutor da rima, acho que a Cissota sazão tá feia, porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um pouquinho na veia. Cadê quem esse cara tá fraco, porque tá mandando pro hospital, não sai na macas, vai sair no saco. Ei, u, mata esse cara agora mano, percebeu que isso aqui é moço, cê fala que o J é tá tão swag, meu mano acho que cê chapou um doce. Percebeu que cê é quadrilha, pra falar que J é não tá swag, você deve tá no país, dá maravilha. Mas sabe que eu nunca te espero, você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag, eu não tomei cogumelo, mas sabe que agora não mano, ou não acaba no seu parto, eu volto no tempo atrás do seu parto e saio sorrindo igual o lixo e o gato. Mas eu tomei cogumelo, cê sabe mano, já tô desenvolvendo, te dei um soco, peguei o cogumelo, e minha levada agora tá crescendo. Cê sabe eu não tô mentindo, de cogumelo em cogumelo, o J é tá sempre subindo. Ei, tá sempre subindo, mas sabe que agora cê perde a batida, do que adianta crescer se eu te der dois socos, você morre o seu cogumelo, era de vida? Não! Cê sabe que agora tudo se capa, é que os meninos é igual tartaruga, muito rápido e então chamando o bolso a pé. Grande, tipo essas conversas de ser famoso ou ter hype, única coisa de vitalícia na minha vida que eu peço a Deus, é minha coroa e um contrato com a Nike. Eu não perdiço o tempo, nesse momento é tudo precioso como os tênis caros, e é por isso que você falou da morte, eu ando vivendo a vida muito rápido e então não paro. Thanos me deu a imortalidade, e aquele corpo eu conheço bem, de novo, já que você me deu a imortalidade, tá se achando dono de tudo só porque você é corno, então. Falou da morte que eu não conheço, eu tenho um laço muito estreito com aquela mina, e é por isso que ela se amarra quando eu mato a MC, espodendo do presente da rima. Então, essa discurso é muito ampla, se eu te ando a ponto espaço, porque aqui não dá valor de auge, se eu tô no auge, ninguém me para, mas se eu tiver no volante, ninguém vai te parar. Melhor se reparar, pois se estiver atravessando o manual, aqui pra mim não pega nada, pois se eu tiver com auge e com o volante a 100, Manu, eu não preciso estar na rua, é na calçada. Uouuuu! Vestos só falam merda, ahn, não importa quanto time, é sem providência, que eu sempre entro na hora certa, independente de roda ou lugar, se achar melhor, né, é questão de se achar, é uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui, enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Ou, ê, esse nível é tão incrível, como você acompanha, se apoia junto com o beat, uou, voltou no meio do kit, eu dei uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat, ou não, era só tudo rimando, isso são quatro versos, mano, isso é prepotência de verdade, Cê quer ver o que é potência, só botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade. Uouuuu! Tá ligado, mano, que agora não embrasa, você realmente tem a total convicção que quer falar de potência, logo comigo, o piloto da NASA. Oh, você não é um rodo de páscara, tá ligado, mano, que agora Marcos não entende, até porque o meu freestyle tá muito além da NASA. Mano, tô a passos a sua frente, você não tem potência, meu mano, você não é foguete, até porque cê sabe que cê não é um freestyleiro, você pode se achar o cara mais foda de tudo, eu sou Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro. Cê é Sputnik, cê chegou primeiro, na 12, eu vou te explicar como é que é. Cê é piloto da NASA, os melhores gente passa rapidinho, se eu tô de XRE. Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar, porque se o baile tá comendo, eu e o coro tá dançando, o Marco tá falando meta, mas tá lá pra vaporar. Tá vaporar, tá ligado, pode pá, e o cara chega assim, só tá lá pra afilar. Você pode falar, mas não é banco, TRE eu sou foda, empina a boca do pé no banco. Ah, ah, empina a moto com dois pés no banco, Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara. Eu tava com razão, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lão de 5 e era da rara. Então, cara, não tá, Dudu se tá marcando de todo que a roupa é outra rapaz, porque o papo é bem indiferente, então é melhor você não pagar de pagoezinho, porque é da ponte pra cá. Eu faço pegar minha, mato, mano, não importa, meu amigo, eu tô passando nessa porra, faço drift a lama. Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma, seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo que eu tô falando, pra ser sincero, mano, então olha esse oriente. É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro, eu sou um fantasma e cê sai da minha frente. Motoqueiro sem plazca, pistola com numeração raspada, é aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada. Motoqueiro é melhor que seus amiguinhos, então, e se você quiser me trombar, arruma confusão comigo. Se você é verdadeiro é o melhor sózinho. Pode botar fogo dentro da minha casa, não importa porque cê sabe que eu não entendo as paradas que você emana. Você fala um monte de merda, só tem o clobo, então eu sou superação, bota fogo, eu virei nego drama. Então, a minha rima, mano, agora é partida. É tipo um negro dama, destruíram minha casa, foda-se, eu tenho um oroche pra me dar várias camisas. Toma, 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 toma... Caralho! Toma, 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 toma... Caralho! Ae, Dudu, eu vou sentir em te dizer que o bagulho é muito doido, cê vai faltar proceder. É tipo o monstro S.A. e eu assusto você, kavate no verso é bu, hora de correr. Ae, pega a visão, eu sou tipo atleta do ano K, bate no Flo BK, mas não é o Burger King Rei dessa porra toda, pode ficar com os hambúrguer Tá igual um barril e não é o Freud nesse ring Calma, 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 calma Que o bagulho é doido, mano, e você bate palma Não, não, a rima te sufoca Falei que bate palma, porque tá parecendo uma foca Mas não, eu sou muito grande, XXL, quando eu faço rima Eu sou baleia, grande sim, mas orca assassina Cê não fez rima, e agora uma ova Um queito e uma barriga, tá bebendo igual camelo É três corcovas? É tem que falar isso, é absurdo Mas sabe que o Dudu faz prista ali pra todo mundo Mas sabe que cê é mó cuzão, meu irmão Cavate é ruim de rima, mas desenrola, tem mó papão Ele como, meu mano Mas é por isso agora que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog Eu sempre sou sua testa Meu amor, tá acabando a energia, raciona Desliga o refletor Então, esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui, Cadu nem precisa gastar o cast com o LED Então, eu sei que ele é boa de pá Mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro Então, rapaziada, isso que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio pelo cara E rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou Rimas Logadeki